Quando eu te encontrei Era um domingo, um dia tão lindo Quando encontramos Falamos de amor, você me aceitou Me juntou, ficamos Tão pouco durou, momentos de amor Logo teve fim Você foi embora, deixando eu agora Tão sozinho aqui Oh, oh, Solange Vem ficar comigo Vem falar de amor, de amor Eu sou teu amigo Oh, oh, Solange Vem ficar comigo Vem falar de amor, de amor Eu sou teu amigo Dizem que o amor de praia não sobe a serra Mas só agora é que eu vejo Enquanto esse ditado faz sentido para mim Sabe por quê? Pois isso já aconteceu comigo Vem ficar comigo Mas só que faz bastante tempo Vem falar de amor, de amor Vem falar de amor, de amor Eu sou teu amigo Oh, oh, Solange Vem ficar comigo Vem falar de amor, de amor Eu sou teu amigo 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 Eu sou teu amigo